Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo pra você a segunda parte do FUT Champions, a temida WL deixa eu fazer um resumo do que foi a primeira parte pra você entender um pouco melhor então nós ficamos ali com 6 vitórias e 4 derrotas em 10 jogos e foi sem nenhuma sombra de dúvida um dos piores inícios de FUT Champions da minha parte tenho que melhorar bastante a gameplay, principalmente em termos de marcação deixa eu te mostrar aqui o nosso elenco, então vou logar aqui, vou trocar um pouquinho a facecam de lugar pra você se situar um pouco melhor, então esse aí é o nosso time com o Theo Stegen, Hill Ferdinand, Maldini, Semedo, Alex Telles, Essien, Bullitt, Cruyff, Messi, Neymar e comandando o nosso ataque, o CR7 o pessoal gosta de ver bastante também as táticas personalizadas vamos lá, eu inicio na 4-1 e depois, na verdade, eu uso ela somente pra dar entrosamento mas jogar mesmo é na 4-4-2, então ali profundidade 3 e o resto quase tudo padrão escanteio, escanteio, coloco duas barrinhas, não faz tanta diferença assim instruções, instruções básicas, tá? laterais ficar na defesa os meias de cobrir o centro, os dois meias o Bullitt eu tô colocando ficar na defesa pra poder testar e o SM entrar no meio da zaga lembrando que isso daí ainda é um teste, beleza? depois a 4-2-3-1, muito básica também toda equilibrada ela e as instruções aqui dos laterais ficar na defesa aí os volantes, né? no caso, cobrir o centro, ficar na defesa entrar no meio da zaga e cobrir o centro basicamente é isso quero testar aqui a 4-2-2-2 toda equilibrada ela e com as instruções básicas também laterais ficar na defesa e os volantes aqui um cobrir o centro e o outro entrar no meio da zaga lembrando que nós vamos testar essas formações aí vamos ver qual o desempenho que nós vamos conseguir com elas então galera, é isso aí vamos startar aqui vamos puxar mais um joguinho para começarmos a nossa segunda parte do FUT Champions então, nosso adversário Piros, 1891 vem ali com o time intermediário com De Gea, Godin Iero, Cantê, Aurier, Kaká Bentecourt não sei quem é aquele lateral ali com um som comandando o ataque vamos ali para o nosso décimo primeiro jogo vamos jogar fora de casa tem sido melhor vamos aí para o primeiro lance importante Messi ali na entrada da área vai para um lado vai para o outro toca a bola atrás sem medo deu no sem medo voltou no Messi drag back com o Finesse caixa primeiro gol jogada bem trabalhada bem construída saímos na frente no placar Neymar deu aquela segurada deu no meio no SM deu no Ronaldo deu no Cruyff perceba que estamos na 4-4-2 e aí o CR7 deu para o Cruyff para o Cruyff poder finalizar ali com mais treco bom, o Gullit perdemos a bola no meio com o Gullit lá vem o Cristiano Ronaldo tocou no som o cara também está na 4-4-2 o SM tomou a bola mas não concretizou o Maldini sai da bola bizonhamente cara e aí o adversário faz o seu primeiro gol vem o adversário novamente James James com aquela velocidade monstra contra Ferdinand caralho mano dava para o Maldini ter tirado essa bola muito fácil cara 2x2 o cara não quis nem comemorar vamos para os acréscimos e aí os acréscimos CR7 decisivo ali faz 3x2 para a gente finalzinho do primeiro tempo dos acréscimos ainda uma jogada bem construída já estamos ali com James ou se reem meu Deus a bola sobrou no ou se reem sobrou no Cruyff gol de sobradinha tem hora que acontece para nós também final do nosso primeiro primeiro jogo dessa análise ganhamos de 4x2 na prorrogação vamos ver ali as estatísticas do game o nosso adversário chutou 6 nossos chutamos 12 então foi bem desequilibrado o jogo temos aí agora um bom time com Sérgio Ramos e Piquet na zaga não se iludam com essas cartas são cartas muito muito boas e no meio ou melhor na frente ali nós temos um Messi 9x5 Messi é sempre muito perigoso vamos jogar essa partida em casa então vamos vamos dar partida com a bola lá vem o adversário SEM fechei com SEM marquei com Messi o Messi não conseguiu tomar o Stuttgart perigoso esse Vidal perigoso o cara voltou com os jogadores dele chamou os jogadores para fazer a jogada e aí não teve jeito meu amigo a gente tomou mesmo mais uma jogada do adversário segurou no meio ali deu no triper meu Deus a bola entrou no Stuttgart virou totalmente a jogada Lacazette Vidal encostei no Maqueline e saí a USM pegou a bola eita galera aconteceu de novo meu jogador pegou a bola mas não conseguiu ficar com a bola Gullet veio ali deu aquele ball roll para dar aquela segurada Proif Gullet SEM Ronaldo fake shot caixa boa no fake shot o Ronaldo conseguiu se diferencializar da marcação lá vem o adversário novamente Figo Messi virou completamente a jogada meu Deus que visão desse cara hein tentei defender o meio a bola não veio no meio sobrou do outro lado caralho sobradinha absurda no Messi ali o SEM tentou fazer um drag back sobrou para ele o Cruyff perdeu a bola no carrinho para o Vidal lá vai o adversário deu aquela espetada defendemos primeiramente bem mas o cara vem de novo com o Mahrez mexeu o zagueiro totalmente errado até Stegen sensacional jogada muito perigosa do adversário Messi voltou o Messi está jogando de MEI Vidal tripier aquela segurada esperou o Mahrez passar meu jogador não pegou a bola no meio caralho velho dei mole eu podia ter dado uma analisada ali na formação do adversário cara podia ter analisado porque a gente tomou dois gols da mesma forma então foi isso daí o adversário dominou não tivemos o que fazer a única coisa boa desse jogo é que acertamos bastante o passe e bora então para mais um jogo está corrigindo esse não é o décimo primeiro esse é o décimo terceiro jogo ok o placar está desatualizado um time muito bom bem equilibrado então se o adversário tiver um bom nível com esse time se torna muito difícil mais um jogo em casa galera destacando aí que desde o primeiro vídeo eu estou falando que está muito difícil jogar em casa não sei porque eu consigo muitas vezes abrir o placar fazer dois gols os caras acabam chegando não sei se tem alguma coisa a ver com jogar em casa ou não mas foi algo que eu percebi beleza 10 minutos de jogo ali trabalhando a bola com o bullet achou que tinha acertado o passe errou o passe aí lá vem o adversário com o Vidal virou bem o jogo não havia o que fazer ali veio o bote errado com o Messi lá vem o Messi de novo o Mendy girou pra cima do Messi caralho estamos ainda com o Messi beleza agora marcando com o SM conseguiu achar o passe ainda lá vem o SM roubou ou de tudo quanto é forma ali o SM tirou lá vem o adversário novamente não marquei o Messi caralho o SM poderia ter ficado com aquela bola né uma jogada um pouco mais longa dessa vez e perceba como que o cara consegue manter a posse de bola gol do Del Piero aí lá vamos nós perdemos a bola de novo galera caralho lá vem o adversário mais uma jogada onde a gente perde a bola ali com o Gullit então acaba que a gente vai ter que dar uma atenção quanto é isso pelo fato de não termos jogadores pra poder tocar talvez vou ter que mexer na formação e colocar posse de bola olha que isso o Hulk driblando mais do que Salah ali o Teles poderia ter ficado com a bola o Teles o Messi ah meu Deus facilmente o Teles poderia ter ficado com a bola o adversário fez 3 2 a 0 ali lá vem o Messi o Teles boa conseguiu recuperar a Gullit conseguiu achar o Messi lá do outro lado tem medo sabe que não dá pra ir deu aquela segurada lançamento lindo pro Messi cachorro vamos fake shot é sim Prof mais um fake shot golaço lindo muito muito lindo esse gol o Teles quase perdeu a bola o Teles parou totalmente a jogada soltou o controle beleza deu no Neymar o cara movimentou fez marcação sobre pressão o que ele fez o time dele deu aquela mexida rápida conseguimos controlar muito bem essa bola o adversário não é bobo ele sabe o que ele está fazendo a posse de bola mostra o Teles passou linda e agora Neymar lançou na área é sim aos 87 na trave é sim de novo meu Deus na penúltima jogada do jogo daria para termos empatado a bola foi na trave bom o adversário jogava muito bem nesse jogo conseguimos equilibrar jogamos muito bem também vamos ver ali as estatísticas do game o adversário chutou duas vezes nós chutamos seis caralho o adversário jogava muito bem méritos dele mas eu acho que a gente merecia uma sorte um pouquinho melhor agora um time digamos aí um time intermediário para fraco não é um time bom mas é aquele time que pode te complicar muito então temos ali alguns jogadores muito bugados como o Kantê e o Dembélé meu Deus os franceses estão daquele jeito bora ir para um joguinho fora de casa dessa vez será que a gente vai ter uma sorte um pouco melhor aos 27 minutos a gente desce no contra-ataque CR7 com dois fake shots o Messi pedalou tirou toda a marcação caixa linda linda jogada do Lionel Messi Ronaldo deu no Cruyff deu no Messi o Messi o Messi tocou todo estranho no Cruyff voltou no Messi nossa senhora deu uma raspada no chão toque rápido que gol horroroso a jogada foi até legal mas a bola sobrou para o Cruyff lá veio o Neymar trabalhando a bola linda borrou o Messi deu de primeiro espetou CR7 deu aquela segurada espetou Neymar caixa caixa bola bem trabalhada ali já estava no terceiro gol então teve nem o que falar o cara chutou apenas uma vez aos 57 minutos ele quitou bora agora para o 15º jogo estamos com 8 vitórias 6 derrotas nesse momento um time aparentemente bom com alguns jogadores um pouco diferentes acho que podemos dizer assim não é um time tão meta é um time com alguns jogadores um pouco diferentes mas que podem também complicar mais um jogo fora de casa vamos ver se a gente mantém aquela questão da sorte opa o que aconteceu ali pausamos o jogo ok mudamos a formação galera presta atenção presta atenção agora olha para a tela trocamos o Cristiano Ronaldo colocamos o James na ponta colocamos o Messi no ataque e o Cruyff no ataque presta atenção tá é aos 56 minutos o jogo aparenta estar muito difícil 0x0 então vamos lá meu jogador estava impedido Ter Stegen vai lá solta a bola no Dianê Carvajal e a bola o Neymar quase pegou aquela bola ali 3G 3G o adversário não espetou 3G espetou no Gerard Alex Telles veio tomou aquele totózinho malandro deu no S deu no Neymar Messi Cruyff vai passar Cruyff pediu o Cruyff quem sabe agora Messi sobrou James gol aos 60 minutos na primeira jogada após mexermos no time ele o iluminado James faz o gol lá vai o Messi caixa então perceba que mexemos perfeitamente bem os dois jogadores que nós mudamos de posição ou colocamos no jogo resolveram simplesmente resolveram o jogo estava muito truncado e deu muito muito bom para a gente esse jogo aí bora para cima vamos ver ali as estatísticas como que ficaram porra dominamos completamente o jogo não tem nem o que falar e quase que o adversário chega lá chutou uma vez meu Deus temos temos aí agora um time um time mediano digamos que um time mediano não chega a ser um bom time mas esses times medianos costumam dificultar muito as nossas vidas décimo sexto jogo estamos com nove vitórias e seis derrotas preen SEM Alex Telles estamos descendo ali tentando fazer uma jogadinha trabalhou na bola o Neymar quase perdeu a bola mas achou ali o CR7 no passe Messi esperou parou tudo SEM pedalou chutou caixa boa SEM linda lá vem o Neymar Ei Neymar podia ter dado carrinho hein Neymar podia ter dado carrinho Neymar essas bolas sobrando galera tem que dar o carrinho olha o que o Messi vai fazer o Messi dominou para o Sancho o que passou meu Deus que gol bobo que a gente tomou galera olha o Semedo botando a bola para fora na falta de controle ali na falta de concentração lá vem o adversário o jogo está 1x1 jogo difícil ai 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 meu Deus nos acréscimos nos acréscimos o quem lá vai o Orsirheim mexemos de novo Orsic Kulit passou pediu não deu praticamente uma última jogada Orsirheim linda Orsic achou Orsirheim ali 2x2 lá vem o adversário ó meu Deus do céu maldinho ufa quando o adversário vem para cima assim é um medo tremendo galera então essa partida foi para os pênaltis perceba ai que o nosso streamer está muito nervoso está fazendo ali algumas brincadeiras tentando disfarçar o seu nervosismo mas não adianta a gente conhece sabe como que é o FIFO o adversário vai iniciar as cobranças tá olhando para a direita será que ele vai mandar na direita será nossa quase que o nosso goleiro pega lá vai Orsic bateu no meio caixa lá vai o Ken foi o Ken batendo nossa muito no canto mas muito lá vai o James e aí James vai fazer meu Deus uuuuh tem que tomar cuidado galera não pode apertar muito forte porque senão a bola vai em qualquer lugar é só um totó no pênalti e o totó tá se o correr aí ou se reme e agora e agora ah bom batemos três defender todo mundo marcou até o presente momento ninguém errou penalidade ainda bateu Sancho pega Ter Stegen sensacional é agora Golitão é agora golitão linda vamos lá esse dá pra ganhar nos pênaltis pega Ter Stegen uuuuh só olhou pro canto lá vai o Neymar meu Deus se o Neymar fizer a gente leva se o Neymar fizer a gente leva se o Neymar fizer ixi no meio ele não mexeu goleiro perdendo lá vai o Pepe pega Ter Stegen no meio caralho ele bateu a maioria dos pênaltis no meio vai sim nossa encheu demais a barra galera um jogo que estava decidido nos pênaltis o Neymar poderia ter batido aquela bola em qualquer lugar poderia ter batido no centro sem mexer o controle mas não mandamos em cima do goleiro e fizemos aquela merda grande não sei se o cara já estava percebendo que a gente estava chutando aonde ele estava com o goleiro infelizmente foi isso daí vamos ver rapidamente as estatísticas do jogo caralho o cara chutou só duas vezes nós chutamos 11 57% de posse de bola 94% na precisão do passe em um jogo com prorrogação em um jogo tenso caralho estamos com um nível absurdo de precisão do passe então bora ali para mais um jogo um time agora até bom time focado ali em jogadores de diversas ligas que tristeza perder aquele jogo anterior vamos para o 17º jogo 9 vitórias 7 derrotas lá vem um adversário Matheus Cunha meu Deus do céu o que o Alex Teles fez ali o Neymar já tinha pego a bola o que o Teles foi fazer meu Deus do céu o Teles cometeu o pênalti realmente foi pênalti lá vai o Pereirão vai Teistegen pega Teistegen ai meu Deus não deu para o Teistegen o SEM roubou a bola ali na intermediária deu no Cruyff linda jogada lá vai CR7 meu Deus sobrou tinha que ter entrada no primeiro chute do CR7 galera acho que ele mexeu o goleiro ali meu Deus vamos lá lá vai o Messi jogada lá atrás Alex Teles voltou para passar pediu para o Neymar passar deu aquela segurada chamamos ali o SEM linda é isso mesmo tem que chamar os caras para jogar mesmo deixa os caras se esconder não sobrou para o adversário voltou pegamos de novo lá vai o SEM na entrada da grande área SEM Messi trabalhando ali na cabecinha da grande área ou conseguiu debriar o adversário chutou caixa o adversário achou que a gente ia ir para o meio voltamos e só seguimos 2x1 virada de jogo viramos aí e ficou nisso mesmo 2x1 essa partida a 17ª partida não precisava ter passado esse sufoco se o Alex Teles não faz aquele pênalti bobo meu Deus estatísticas do game vamos dar aquela analisada chutamos mais maior posse de bola e maior precisão no passo e o jogo um pouquinho mais tenso do que os outros agora temos ali um time com Dembélé Raul não sei quem que é aquele ponta não me recordo Bacayocô meu Deus ele o infernal crespo e o maldoso Vidal o Vidal é muito malvado nesse FIFA cara essa carta do Vidal é muito brava mais um jogo aí que é fora de casa pessoal percebam que estamos tendo melhor desempenho fora de casa do que dentro de casa ok ganhamos várias partidas fora de casa lá vai o Alex Telle aos 20 minutos descendo ali na área o Gullit deu aquela segurada golaço linda linda jogada SM Gullit o Neymar passou alguém pedindo ali no Gullit de novo no Cruyff no Gullit segurou deu aquela espetada pro Neymar de calcanha pro Gullit que que é isso galera confesso que durante o jogo não cheguei a reparar que essa jogada foi tão bem trabalhada lá vem o SM Ballroll saindo da marcação o Gullit abriu o Ronaldo pediu o Cruyff no drag back e agora e agora que golaço fizemos 3 a 0 vamos ali para o final do jogo então o jogo finalizou 4 a 1 dei aquela cortada pra agilizar pra não mostrar todos os gols né pra pro vídeo não ficar muito longo aparentemente um jogo fácil vamos analisar ali as estatísticas e aparentemente sim pulamos muito rápido as estatísticas desse jogo aí ok agora um time com ele Ben Eder hoje vai ter gol do Ben Eder todo jogo tem gol do Ben Eder meu Deus o adversário tem uma zaga boa tem bons volantes então tem tudo para ser um ótimo jogo assim a gente espera tomara que a gente vença né confesso que não me recordo esse é o décimo nono jogo então mais um jogo fora de casa perceba que aí mais um jogo fora de casa o adversário dá aquela enrolada para sair com a bola aí sim então ok o adversário está com a bola saiu ali opa 60 minutos já 0 a 0 galera presta atenção no que vai acontecer agora mais uma vez colocamos o Messi de M EI o Cruyff de atacante e tiramos o CR7 colocamos o James mais na ponta galera lembrem-se do lance aonde o James entrou e resolveu o jogo vamos ver o que vai acontecer agora confesso que não me recordo se é ele ou se é apenas o fato da gente ter mexido o adversário também mexeu o Gullit perde a bola ali damos aquela segurada o Messi no S&M no James no Cruyff nossa deu aquela raspada do Cruyff mexemos e imediatamente o nosso time reagiu caralho galera 1 a 0 só porque nós mexemos muito bem e por incrível que pareça quando nós mexemos de imediato não sei se é o adversário que fica um pouco desconcentrado acho que a palavra correta seria essa mas enfim vamos analisar ali as estatísticas desse jogo vamos ver como foi ok então o adversário chutou apenas uma vez nós chutamos 64% de posse de bola e 93% na precisão do passe vamos para o nosso último jogo desse vídeo jogo de número 20 estamos com 12 vitórias 7 derrotas então nesse vídeo nós já perdemos 3 jogos no vídeo anterior nós perdemos 4 jogos então podemos ou passar podemos ter um desempenho melhor do que no vídeo anterior ou mesmo desempenho um desempenho pior não teremos ok então saímos ali com a bola aos 83 minutos já o Messi e adivinha quem deu o passe adivinha quem deu o passe James agora na prorrogação lá vai nós novamente lá vai o nosso time Neymar linda James e a torcida já começa a pedir James como titular a torcida já está no pé do treinador queremos James como titular fora CR7 pipoqueiro então galera foi isso daí os nossos jogos caralho a gente vai fazer tá depois que assim que terminar esse jogo aí a gente vai fazer uma análise mais completa com um resumão do que foi vamos só fechar mesmo com as estatísticas desse jogo 2x0 vitória suada tá não foi uma vitória fácil vitória suada no último jogo desse vídeo o cara chutou só uma vez chutamos 11 vezes 60% de posse de bola 92% na precisão do passe show de bola então pessoal finalizamos aí mais 10 joguinhos do foot champions e chegamos ao seguinte placar total de jogos executados até o momento 20 vamos para o jogo de número 21 ok 20 jogos até o momento ganhamos 13 perdemos 7 sendo que nesse vídeo nós analisamos 7 vitórias e 3 derrotas então tivemos uma derrota a menos do que no vídeo passado o que dizer sobre a nossa evolução ou a nossa gameplay na verdade conseguimos melhorar a marcação porém eu percebi uma coisa muito peculiar eu parei de jogar em casa porque todos os jogos que eu estava jogando em casa não sei o que acontece meu time fica completamente louco completamente louco não consigo compreender o que acontece com o meu time o time simplesmente não rende outra coisa que eu identifiquei Cristiano Ronaldo não está rendendo então no segundo tempo eu estou trocando ele estou colocando o Cruyff de atacante o Messi de M.E.I. e o James de ponta direita e galera teve muitos jogos e o Cruyff no primeiro lance ele decidiu o jogo e o CR7 teve várias chances e não fez cara chute bobo chute de você pegar e finalizar não sei se o meu CR7 foi nerfado não sei se de repente eu preciso melhorar a minha gameplay com ele confesso que não sei tá bom uma coisa muito importante o nível dos adversários confesso que peguei apenas um adversário de nível intermediário tá não peguei nenhum adversário muito muito bom e isso é ruim porque a gente não consegue testar a nossa gameplay então fica aí de repente uma expectativa para os próximos jogos times não peguei nenhum time muito forte também então todos os times foram inferiores ao meu isso também é ruim porque a gente não consegue realmente testar o nosso time beleza algumas coisas que eu consegui melhorar parar de atacar no desespero parar a bola na intermediária do cara tipo o cara tá todo fechadinho lá parar ali soltar o controle esperar o cara vir isso faz com que os espaços se abram mano e isso facilita demais a nossa criação de jogadas tá bom outra coisa foi até uma dica do Victor é tava assistindo a live junto com a gente mano vai pras pontas sai do meio o cara tá fechado sai vai pras pontas e isso é uma coisa que a gente já sabe porém no calor do jogo no calor do momento ali é muito mais difícil pra você conseguir pensar nisso ou conseguir enxergar nisso tá bom então quando a gente tem uma dica de alguém que tá tá vendo do lado de fora isso facilita bastante outra coisa que esse mesmo o Victor falou mano chama o seu jogador você tá mandando só o pessoal passar então eles estão ficando distante chama os seus jogadores pra você ter mais opção de passe depois conseguir criar melhor as jogadas beleza então assim foram dicas que serviram pra mim também acredito que vão servir pra você pra completar mais uma dica a formação 4222 é uma formação quando a 4231 não tá funcionando quando a 4422 não tá funcionando essa 422 pode sim resolver a sua vida tá bom em alguns jogos eu mudei ela e já no próximo ataque a gente já conseguiu melhorar já conseguimos ir pra cima e eu consegui ganhar jogos graças a essa formação beleza galera vou ficando por aqui na parte de número 2 aguarde ansiosamente pelo vídeo da parte de número 3 beleza até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau